Fogueira que fofru, você deveria ir para o Mascão Gente galera, eu vim jogar a nova atualização da Among Gear Ah não velho, quem é que apertou o botão? Lexo Tem um corpo encontrado O corpo tipo saiu da partida Beleza Galera, meu primo é esse daqui ó Ele é o impostor, o que matou foi esse Mano, ele tá te acusando O seu próprio amigo tá te acusando O seu próprio parceiro Entendeu por que eu odeio esse cara? Ih, ele nem votou Eu acho que todo mundo vai votar em tu, viu? F Mano, ele só tava tentando ter fuma O gorbo foi ejetado E nem dá pra ver se ele é o impostor ou não Eu não Mesmo que eu sou, peraí, peraí, eu tô sujo, mano F Eu tô sujo Não Eu tô tomando um belo de um banho Não, eu tô aqui Nada melhor do que eu tô aqui Nada melhor do que eu tô aqui É elétrico Cadê a elétrica? Por aqui Cheguei na elétrica Eu sou roxo Eu sou roxo Não, pode ficar e vou lá Oi, impostor Não, você ainda é impostor Você ainda pode sabotar as coisas Pode sim Ah não, velho Quem é que tá sabotando as luzes? Quem vem aqui que cê foi? Pronto, agora eu fui você trancar tudo Agora pros caras passarem Eles vão ter que usar o cartão e o acesso Aí, ó Beleza, já fiz todas as minhas tarefas Por a vez deles fazerem Tá fazendo o que parado? Ah, ali, ó Pude Ó Essa Agora não confia mais neles Ninguém confia mais nele Confia mais Confia mais Confia mais Por a vez Sempre quando a vez Quando a vez saiu Ó É verdade O tempo de votação é muito, velho Fizando o impostor Pronto, já bora iniciar Você não Espera, como é que eles estão dando em? Pode Beleza Tô fingindo a sesca Sabote a galera Vou esperar meu tempo aqui, né? Fica aí Tá morto Agora eu saí andando E aí, Lilinho Vou fazer uma tesquizinha aqui Eu tenho condão, meu amigo Morra Sai matando todo mundo Do Nuduto Já cuidaram do negócio Sai do Nuduto E aí, amigo? Sou eu, cara Ele é você? Mano, meu Deus Eram você de verdade? Meu Deus Me desculpa Eu não vi seu nome Eu juro Cadê o mix? Desculpa, né? Só eu tive tempo de votar, mano Mas ninguém Ninguém foi injetado Votação pulada Poxa Eu fui desconectado Por quê? É Beleza? Um dos impostos Foi morto Você vai aí Eu vou Eu vou Eu vou entrar Na partida Daí quando Essa partida Cuidar aí Você me fala Beleza? Errou Acabado Eu já vou entrar Na outra partida Que isso, mano Roubaram o meu roxo Olha a nossa velocidade Que um pilantra Que roubou o meu roxo? Hum Que um Não Não Tá De novo Bom Ah Que tosqueira. Por favor. Não. Mano, ele matou na minha frente Toma Respeita Mano, Respeita Mano, ele matou Mano, ele matou Mano, ele matou Mano, ele matou Mano, ele matou